Bom dia, bom dia, Pai do Senhor. Acordei 3 e 45 da manhã, tomei meu banho, agora estou aprontando um sanduíche, né? Light. Ai, a minha filha quer com ovo, ela não quer com... Eu ia fritar o pão, mas não vou fritá-lo. Tem queijo, tem presunto, tem salsicha, mas ela não gosta. Eu, muito menos, né? Então, vou fazer só isso mesmo e colocar isso aqui, né? Pra levar pra viagem, né? Pra gente comer mais tarde. E fruta, gente, mamão e manga, que eu gosto. E água, né? E aqui eu tô cozinhando 5 ovos, que eu só quero um, um pra mim, um pra minha filha, dois pro meu esposo e um pro meu filho. E o cafezinho já fez, cafezinho da hora. Bom dia, bom dia, menina linda. Bom dia, ratinha. Dá pra um dia pro povo, dá? Dá pra um dia. Isso, meu Deus, mas a coceira, mãe. Que coceira miserável é essa? Ei, moça. Olha como está aqui, gente. Já é quatro e pouco da manhã. Mas, acendi uma luz aqui no quintal. Tô com medo de aqui, ó, tudo escuro. Não é claro aqui, às quatro e pouco da manhã. Não. Com medo. Olha aí. Escuro. Só tem somente a lâmpada do porte. Obrigada. Minha esposa deixou a motinha lá, acolá, né? No portão. Ó. Uma estrela clarina lá no céu. Olha que estrela linda. Né? É desse jeito. Aqui não é claro. Às quatro e pouco da manhã. E a minha filha tá tomando banho. Que, às seis horas, o táxi chega pra gente viajar, né? Vamos partir pra Paraná. Pronto, gente. Ó como foi, ficou. Sanduíche de ovos. Hum, light. Ei, moça. Moça. Toda vez que eu te gravo, tu fica se coçando. Ei. Né, moça bonita? Gente, um bom dia pra vocês. Vou continuar gravando outros vídeos. Tchau, a parre do senhor. Olha aí, ó. Recebe um tchau da ratinha. Ratinha? Ratinha? Dá tchau. Tchau, moça. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.